Olá a todos! Primeiramente, sejam bem-vindos ao Grupo Ser Educacional. Há mais de 15 anos, no mercado educacional, conquistando presença em quase todas as regiões do país. O que nos torna um dos maiores grupos de educação superior do Brasil. Nós e vocês possuímos objetivos similares. Oferecer ensino superior de qualidade, focado no exercício da cidadania. Por isso, acreditamos que juntos temos muito a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. E agora, nossos caminhos se convergem para juntos sermos gente criando o futuro. Atuamos com bases sólidas, pautadas pela trabalhabilidade, onde o aluno é preparado para o mercado de trabalho presente e futuro. Na responsabilidade socioambiental, temos projetos e iniciativas que chancelam o nosso compromisso da formação de cidadãos conscientes, além do ambiente universitário. Temos orgulho de sermos listados entre as empresas mais inovadoras do país. Por meio de uma cultura baseada na transformação digital, impulsionada pelo ser digital, Estamos em constante processo de adaptação e inovação, implementando uma série de iniciativas e revisão de processos que objetivam agregar valor e oferecer uma melhor experiência para todos. Nossos pilares são tecnologia, inovação, experiência e cultura digital. Contamos com todos vocês nessa nova etapa, com a certeza de que unidos seremos ainda mais fortes. Olá! Em nome de toda a comunidade acadêmica do Grupo Ser Educacional, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês. Trazemos em nossa essência a capacidade de criar conexões e inovar, além da sede por aprender e ensinar, como valores que nos guiam. Acreditamos no poder transformador da educação e aqui vocês são protagonistas de toda a trajetória de aprendizagem. Atuamos firmes na nossa missão, que é produzir, disseminar e socializar o conhecimento nos diversos campos do saber, formando profissionais e seres humanos empreendedores e inovadores, preparados para o mundo global do trabalho, presente e futuro. Nos orgulhamos de ter uma matriz curricular integrada, que permite a mobilidade acadêmica, na qual um aluno poderá ingressar em uma outra instituição de ensino do Grupo Ser Educacional, localizada em qualquer lugar do país, sem prejudicar sua trajetória. Somos inovadores e estamos sempre atentos às melhores práticas educacionais. A transformação se faz presente na sala de aula. Com as metodologias ativas, incentivamos nossos alunos para que aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. Aqui, o nosso estudante está no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela construção do seu conhecimento. Com o ensino híbrido, uma tendência mundial de educação, trabalhamos uma nova metodologia, na qual são valorizadas as interações sociais no ambiente de aprendizagem, de forma individual e coletiva, a partir do contato com o ambiente virtual. Na modalidade de educação à distância, nossos alunos têm autonomia e independência para estudarem de onde estiverem, e acesso a ferramentas premiadas mundialmente, que facilitam sua experiência acadêmica, como o Blackboard. E para que tudo isso seja possível, atuamos fortemente em capacitações e desenvolvimento de nossos professores, com treinamentos, orientação, debates, troca de experiências em nossas rodas de mestre. É uma satisfação recebê-los no Grupo Ser Educacional. Começa aqui um novo capítulo de sucesso e conectividade, na sua e na nossa história. Começa aqui um novo capítulo de sucesso e conectividade. Vamos lá.